Olá, eu me chamo Luiz e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um sistema que pode reaproveitar até 25% da energia da água do seu chuveiro e com isso eu estou transformando o meu chuveiro de 5.500 watts para algo em torno de 6.900 watts, o que é mais do que a maioria dos chuveiros 220 porque se você já teve um problema de bater o queixo enquanto tomava banho essa é uma solução para você e nos dias mais quentes você também pode economizar energia esse é o sistema já montado, eu utilizei dois T's e eu já vou estar mostrando como eu montei no primeiro T a água vem do chuveiro, ela não vai passar direto porque tem uma peça bloqueando o caminho dela em vez disso ela vai descer por essa mangueira, passar pelo radiador vai voltar por essa mangueira e então vai entrar no chuveiro a água do chuveiro vai estar aquecendo o radiador que está sob essa tela, essa proteção aqui de metal que você fica em cima durante o banho então aqui é o sistema em funcionamento eu tirei a grade para vocês darem uma olhada ali nesse reservatório fica o radiador então além da água cair sobre ele, ao longo do banho esse reservatório vai encher e assim vai melhorar a troca térmica aqui só tem uma mangueira de saída mas deveriam ter duas, ficaria melhor além disso é necessário fazer uma saída aqui, um espaço para a água conseguir sair assim não ficar acumulada ao final do banho para colocarmos na parte de baixo do radiador para ajudar a escoar um pouco a água escoar a água que já está gelada, que já entrou em contato com ele a gente vai utilizar uma mangueira, reparem nos pequenos furos nessa extremidade eu coloquei um pedacinho de madeira, similar a esse para não criar um fluxo preferencial eu vou conseguir tirar essa caixa apenas levantando ela sem maiores problemas então os materiais que a gente vai estar utilizando é alguma coisa para tentar terminar de fazer a rosca num tampão fita velha da rosca algo para cortar a mangueira eu comprei 5 metros, provavelmente é algo entre 4 e 5 metros do suficiente uma Philips Zoom é o comum para desconectar o seu chuveiro dois T's essas conexões aqui que são nos dois lados a gente vai estar utilizando três por causa que o encanamento de chuveiro é meia e o padrão para a mangueira é de 3 quartos então esses dois conversores aqui mas esse conversor aqui que vai ser utilizado nessa região do radiador de ar-condicionado e para essa conexão menor eu vou estar utilizando essas duas peças como eu disse o do encanamento é de meia polegada só que ela tem uma meia eu não sei exatamente porque mas encanamento ela dá uma variação grande na verdade ela já tem próxima 3 quartos essa aqui é uma rosca meia e aqui é umas 5 oitavos que vai estar conectando ali essa ponta na mangueira para conectar esses dois T's eu vou estar utilizando esse tampão que daí vai bloquear a passagem de água permitindo apenas que a água desça por aqui e retorne pelo outro foi aproximadamente metade pegar o outro T uma forma você olhar aqui por dentro ver qual das duas que na verdade está mexendo e estava mexendo a outra então eu vou retirar e tentar fazer pelo outro lado uma das coisas você pode usar um alicate e fazer o contrário forçar ele abrindo aproximadamente metade dela eu vou pegar o outro T novamente confira por dentro como essa parte foi bem difícil de colocar provavelmente a outra não vai se mexer a próxima conexão uma dessa aqui eu só vou passar a fita nesse lado por enquanto que o outro só vai ser utilizado quando for conectar aonde o chuveiro no momento está conectado direto no cano que vem da parede caso você esteja se preocupando que isso aqui ficou frouxo uma das soluções você pode colocar um daqueles ganchinhos igual que se prende plantas e passar alguma coisa segurando o chuveiro especialmente se o chuveiro fica muito longe da parede e fica muito peso sobre o encanamento e não te esqueça no outro lado não precisa por causa que os conectores da mangueira ela já vem com uma borracha interna para fazer o isolamento uma outra opção a gente pode tentar conectar do outro lado ver se as vezes a rosca começa um pouco diferente não e tinha um encaixe melhor era uma das opções ah, funcionou ficou bem apertado os dois ficaram para baixo exatamente como a gente queria nessa conexão utiliza-se uma 3 quartos dessa de padrão de encanamento para essa segunda conexão como a mangueira vai direto aqui eu primeiramente vou conectar na mangueira que essa essa parte ela vai me dar suporte ao pressionar a mangueira é só um pouquinho pesado mas dá para fazer na mão se tiver muito difícil você também pode aquecer ela um pouquinho que ela ajuda a ficar um pouco mais maleável para medir a eficiência desse sistema eu primeiramente medir a água que a temperatura estava entrando com uma caneca eu enchi ela joguei a água enchi de novo e medir isso para ela equilibrar um pouco com a temperatura da água para não ter chance dela nem aquecer ou resfriar a água eu obtive 15 graus celsius então eu tirei o radiador fora do lugar dele deixei ali do lado onde ele não estaria funcionando assim a água vai estar passando por ele mas não tem água quenta e caindo sobre ele tomei um banho inteiro então o chuveiro vai ter tempo de esquentar o chuveiro em si então ele atinge um equilíbrio na temperatura eu medi três vezes novamente eu enchi a caneca eu me esperei um pouco até ela aquecer daí sim que eu fiz a primeira medida eu obtive em média das 3 35 graus celsius ou seja de 15 para 35 com um aumento de 20 graus celsius na água então eu coloquei o radiador em posição dentro do reservatório de água tomei mais um pouco de banho fiquei ali mais uns 5 minutos para ter certeza que o chuveiro voltava a funcionar normalmente porque logo que eu voltei com o chuveiro ele estava mais quente porque aquela água não estava sendo gelada pelo radiador então eu esperei demorou um certo tempo a mesma coisa aqueci a caneca antes fiz as medidas eu obtive 40 graus celsius ou seja 5 graus aumento então 20 inicialmente para 25 quer dizer 25% a mais esse chuveiro aqui de casa 5.500 watts no 127 volts é como se eu tivesse então chuveiro de 6.900 watts o que é mais do que a maioria dos chuveiros 220 num outro dia eu tomei banho novamente isso daí eu só fiz com o radiador e obtive 41 graus então está consistente que ele está aumentando nessa casa de 25% mesmo o total do custo do projeto foi abaixo dos 140 reais para conseguir esse preço eu comprei um radiador de ar-condicionado automotivo num ferro velho eu consegui ele por 70 reais vocês provavelmente vão conseguir nessa faixa até talvez uns 100 110 vocês conseguem alguma coisa a mangueira eu comprei no material de construção 5 metros de mangueira ficou perto dos 20 reais os adaptadores os tese tudo isso saiu mais ou menos uns 25 reais e de madeira e cimento e areia para fazer essa caixa onde fica o radiador saiu uns 15 reais apenas um pouco mais talvez uns 20 e essa grade que fica sobre o radiador onde a gente pisa eu consegui também num ferro velho eu consegui ela de graça se vocês forem procurar alguma coisa talvez até um pedaço de gradil principalmente daquela seção inferior do gradil que os intervalos são menores aquilo já deve ser suficiente vocês vão conseguir por um preço bem menor do que mandar fazer um eu queria agradecer a todos que assistiram esse vídeo se vocês gostaram ganham um joinha compartilham com seus amigos esse é apenas o meu primeiro vídeo no youtube talvez pra frente eu faça mais algumas coisas eu tenho mais alguns projetos algumas coisas aqui em casa interessantes pra serem mostrados se você fez esse sistema ou só ouvindo você já tem alguma ideia de como melhorar como fazer mais fácil deixe na seção de comentários se vocês tiverem dúvidas perguntas deixem lá também eu vou tentar responder todo mundo novamente muito obrigado e até a próxima tchau tchau